E o céu da liberdade a ressurir Brilhou certa planta de distância Se o Senhor é verdade Conseguimos conquistar a sua parte Em Deus e o homem da liberdade Desafie nosso peito a própria morte Ó patriarca, a nossa amizade Brasile de sol e o seu mar e o fim De amor e de esperança até falece Se ver com o céu e o som e o que vir Ai, pode o poder, Deus, Deus, Deus Gigante, a nossa mão A gente é gigante A gente é o pai e maravilhoso Cada um de nós É espetacular, especial Os livros veste sonhos Sentiu Padre Brasil É que vai entrar com a gente Obrigada A gente vai entrar com a gente A gente vai entrar com a gente